e sejam bem vindos para mais um vídeo do canal como está hoje como está hoje os menudos menudo foi uma banda porto riquenha famosa nos anos 80 com músicas como noite a reprimas e feel not he please good to me entre várias outras foi criado em porto rico no final dos anos 70 e teve seu auge no começo dos anos 80 ficaram famosos em toda a américa latina principalmente entre os jovens na época o sucesso da banda foi comparado a bitomania dos anos 60 pelo fato de levar muitos fãs em seus shows que eram sempre realizados em estádio de futebol devido ao grande número de espectadores além de vender diversos produtos como camisas revistas e pôsteres entre vários outros venderam mais de 20 milhões de discos ao redor do mundo estavam sempre presentes em programas de tv eventos e as músicas sempre tocavam nas rádios o brasil foi um dos países que a banda teve mais sucesso vieram fazer shows diversas vezes no país além de estarem sempre presentes em programas de tv da época tanto que as músicas mais famosas da banda tiveram versões cantadas em português mesmo com o sucesso a banda teve problemas com vários integrantes já que tinha o costume de trocar de membros constantemente o que fez com que diversos cantores entrassem e saíssem com o passar dos anos o que irritou os fãs levando o fim da banda em 1996 uma volta do menudo foi feita em 2007 com novos membros outro estilo e outro tipo de música porém não obteve sucesso e acabou em 2009 Johnny Lozada fez parte de uma das primeiras formações da banda é um dos integrantes mais conhecidos depois do fim ele virou ator e participou de novelas atualmente ele tem 53 anos anos de idade e apresentador de um programa no méxico rick melendez foi o membro que mais durou na banda antes de ser substituído por rick martin ele virou advogado e tem atualmente 53 anos de idade roi rocelo esteve no grupo durante o auge após sair da banda por motivos externos morou em diversos lugares como os estados unidos e brasil participou de programas de tv e reality shows e trabalhou em diversas áreas atualmente ele tem 49 anos de idade rei reis e também esteve no auge da banda ele chegou a fazer carreira do brasil e organizou um reencontro entre os membros mais famosos da banda ele tem a toma atualmente 50 anos de idade charlie março depois do menudo chegou a atuar em alguns filmes e novelas além de fazer carreira solo ele tem atualmente 51 anos de idade e continua em atividade bob rosa foi conhecido como o principal vocalista da banda depois de sair ele fez carreira solo e mudou seu nome para draco rosa além de ter feito dois filmes atualmente ele tem 51 anos de idade e continua em atividade rick martin tornou o ex-menudo mais famoso e sucedido graças à sua carreira solo depois da banda e com as músicas la copa livre la vida louca e maria ele tem atualmente 49 anos de idade e continua em atividade apesar de já terem acabado os menus seguem sendo lembrados como uma das bandas mais famosas dos anos 80 e são escutados até nos dias atuais principalmente quando o assunto é flashback e música antiga e você o que acha um monte aqui no canal não se esqueça de inscrever ativar as notificações para não perder nenhum vídeo e até a próxima